E aí Ah teleportou por tempo Agora tem que escolher se matar a citra Vai lutar com a citra ou matar minha namorada Vai download certeza Vai travar e download Jabba 4 Ele é o telhades Meu Deus Eu sou Victorious Ei! Onde você está levando ele? O que é? Estou ajudando ele Eu estou ajudando você Meu Deus Está alagado Está travado Ela está se mexendo O jogo está travado Só a boca dela está mexendo Eu sei o quão difícil isso deve ser Isso me ajuda a assistir Com dor Citra Eu só quero ajudar você Eu amo você Eu amo você por quem você é Claro ele vai me matar E aí E aí Eu vou ser teu Esse joelho Esse joelho está meio feito Moladão Esse joelho Agora tem que escolher Matar minha namorada Ou lutar com ela Sonido Não deixa eu ir Não deixa eu descobrir Não deixa eu ver Eu sei que é A CIDADE NO BRASIL 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 I'm a monster I can Feel Anger inside me But I am Still Somewhere inside me More than that Better Than that Woo Eu fico